Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou Ei, saudade Que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desvi, não Ei, saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou T turbulento Ei, saudade Que bate do meu coração Sei que é tarde Mas não desvi, não Ei, saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar Olha nos meus olhos, vem me dar um beijo Vem como eu te vejo e eu te quero demais Vem deitar no meu colo e faz de travesseiro Tudo é tão perfeito no modo que a gente faz Nem todo azul do mar, nem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar Nem toda água do mar, nem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar Ei, saudade, me bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desvi, não Ei, saudade, me bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.